isso aqui é a região da serra grande lá na frente tem a antena do sinal para a guianese e aqui tem uns plantio de cana do outro lado está aquela palhada lá porque colheram a cana e aqui ela já está nascendo lá na frente também já colher nós estamos no período da safra e eles estão moendo a cana para fazer açúcar álcool e levedura queima do bagaço faz energia aí tem a região mata também que é bem nos picos da serra os morros tem que conservar né então produz a cana mas com conscientização né não pode deixar de preservar a natureza gera os empregos mantém os bichos a fauna e a flora mantém as minas de água também é importante isso e quando eu falei nos meus vídeos que o ouro da humanidade e a água ninguém vive sem água né meus irmãos do outro lado tem os pastos e lá tem os pés de guerra aqui que ele fala não é que fará durar também queria se ele não para o Brenda lá tem mais aqui fora ó é melhor do que o outro aí lá na frente eu já fiz aquela filme para o outro dia aqui as torres que vai o sinal de tv para a Goianese qualquer dia eu quero ir lá de novo se quiser se inscrever aí no nosso canal também tem instagram, facebook só vocês entra lá para vocês olharem nossos vídeos